Inúmero de Esquete 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 Eu já não vou pagar Alô, Didi, meu irmão Ticou? Cê bora, galera da fama Alô, meu irmão, Thiagão Cê que errei, me afirmou a pintura E por favor, vexa, me desculpa Estou aqui pra lhe pedir perdão O nosso amor não pode morrer, não Foi infantil, bom bom, moleque Não é cura, castiga, não acontece Estou aqui pra lhe pedir perdão O copo de cachaça, o coração na mão Bote mais uma doce, vou me brilhar Ontem fiquei sabendo que ela vai dançar Ele leva ela pra cima do lugar Eu abro as famas, vou dançar esse mar Bote mais uma doce, vou me brilhar Ontem fiquei sabendo que ela vai dançar Pode fechar a conta, eu já vou pagar E muito bom, obrigada, como é que está Seu quem errei foi uma vitória E por favor, vexa, me desculpa Estou aqui pra lhe pedir perdão O copo de cachaça, o coração na mão Bote mais uma doce, vou me brilhar Ontem fiquei sabendo que ela vai dançar Ele leva ela pra cima do lugar Eu abro as famas, vou dançar esse mar Bote mais uma doce, vou me brilhar Ontem fiquei sabendo que ela vai dançar Pode fechar a conta que eu já vou pagar E muito bom, obrigada, bota o que cê tem Para os soldarinhos, para o Chiquinho Faço o livro pra me encostar no carro Que os baratos que eu tomo, não vou conta de calcar No escuro do meu lar, deixando claro Nem sei você é quem não dá Volto nos meus olhos pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais em mim vou sair Mas, mais, quero passar frente e nós vá atrás Pega a volta do seu nego Ou então eu pego Ou então eu pego Ou então eu pego Pega a volta do seu nego Ou então eu pego A solidão tá me custando caro Que história diz que eu tomo Não dou conta nem pagado No escuro do meu lar Tá deixando claro Que eu sei você aqui não dá Volto nos meus olhos Pra me esquecer e volto Cada vez deixando mais, mais Mas sempre não sai Mais, mais Ela passa a frente e mais pra trás Vem, a volta no seu neero Ou então eu vejo Hora então eu vejo Vem, a volta no seu neero Ou então eu vejo Vem, a volta no seu neero Ou então eu vejo O que eu vejo Vem, a volta no seu neero Ou então eu pego, ou então eu pego Assim o que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é o qualquer que merece E quando a gente tá na cama ele nem aparece Que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você dava sua adia Tem uma chupadinha e você arrepiou Eu vou mandar você embora Mas vai me amar com o seu pescoço Agora o seu namorado vai saber O que você deu Eu vou mandar você embora Mas vai me amar com o seu pescoço E agora o seu namorado vai saber O que você deu Show! Tico! Amor é Tico! Mas tem um pouquinho a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é o qualquer que merece E quando a gente tá na cama ele nem aparece Que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tá na cama ele nem aparece Que adivinha quando a gente faz amor E eu vou mandar você embora Mas vai me amar com o seu pescoço E agora o seu namorado vai saber O que você deu Eu vou mandar o seu pescoço E agora o seu namorado vai saber O que você deu E agora o seu namorado vai saber O que você deu E o coração te pertence, mas Sorteiro não traz Sorteiro não traz Já é a quinta vez Que você liga sendo grata Me dorme que a voz é parada Na quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Que eu busco conhecer você Então diz por que Tá me ligando essa voz de raiva Se entre as mãos de cima e está atrás Com esse que você escolheu Pode ser de trair O coração não me pertence O que é isso? Sorteiro não traz Sorteiro não traz Pode ser de trair E o coração não me pertence mais Sorteiro não traz Não traz A maçã vem igual É a quinta vez Que você liga sendo grata E dorme que você é parada E dorme que a luz é parada Na quinta vez que você terminou Já a primeira vez Já a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Outra boca Pois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Entre nós dois não existe mais nada Com esse que você escolheu Pode ser de trair O coração não me pertence mais Sorteiro não traz Mustangue não traz Pode ser de trair O coração não me pertence mais Sorteiro não traz Sorteiro não traz Sorteiro não traz Se quer ver ou tá aí meu bem Tá me ligando é bem Igual ela soa Igual você que se Se quer ver Tá aí meu bem Tá me ligando é bem Igual ela soa Igual você tem Tá me ligando é bem Música Convido o seu amor, agora tá dançando E é só dizer vida que eu vou Se quer ver outra aí, meu bem Amei, neném, me fala a sua honra Diga a você ver se quer ver Amei, neném, me fala a sua honra Diga a você ver, olha a doce de festa, show Amei, neném, me fala a sua honra Diga a você ver se quer ver Amei, neném, me fala a sua honra Diga a você ver se liga, rodinha Sim, me fala, se tem barriga, olha o braço essa Amei, neném, me fala a sua honra Meu namoro e riso, seu tempo soou Confundida, me dá uma flor Vem, vou vacilou, confrigou Seu amor, acorda do sangue E é só dizer vida que eu vou Se quer ver outra aí, meu bem Amei, neném, me fala a sua honra Igual 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 a sua honra Eu sei que é difícil o roqueiro se apaixonar Mas eu jamais chorei E o pai dela vem fingindo velho é me deixar O motivo eu já sei O carro é minha felicidade Mas roque ali não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na cabine É que a família tá entre você e irmão assim Porque sou o roqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda não morar na capital É que a família dela sei que não é você Porque sou o roqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda não morar na capital Eu sei que é difícil o roqueiro se apaixonar Mas eu jamais chorei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas o carinho não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural E ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não é você Porque sou o roqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda não vou deixar minha fazenda não morar na capital O nome dela é Petit do Brito O sobrenome é Reparicagem Bora Petit Simbora Zé Bojim Coqueirão Simbora Coquinha Vai Coquinha Se até o meu prazer tá sentindo tua falta E a minha cama ainda não lhe Imagina eu Imagina eu Bora Trico Se bora coqueirão, bora coqueirão Gravando fundo Tiago Digital Mais uma vez se queira tua falta E a um tiro vira um solidão Eita sentimento covarde E maltrata meu coração E tô sozinho aqui nesse quarto Eu vejo sua hora já rir no chão Até meu lençote e seu cheio Pra piorar minha situação Cadê ela? Ei! Se até o meu prazer tá sentindo tua falta E a minha cama ainda não lhe esqueceu Imagina eu Imagina eu Se até o meu prazer tá sentindo tua falta E a minha cama ainda não lhe esqueceu Imagina eu Imagina eu Mais uma vez se queira tua falta E a rodina vira solidão Eita sentimento covarde Nem maltrata meu coração Que bom nada meu coração Eu tô sozinho aqui nesse quarto E eu vejo a sua hora já rir no chão Até meu lençote e seu cheio Pra piorar minha situação Se até meu travesseiro tá sentindo tua falta Que a minha cama ainda não me esqueceu Imagina eu, imagina eu Até meu travesseiro tá sentindo tua falta Que a minha cama ainda não me esqueceu Imagina eu, imagina eu Se me feste, chão Só morgando e mexendo Tico Olha o meu patrão de mim Bora, forróção, Tico Simbolo, forróção, Tico Chimbo de Maria Viúva E quem mora é maravilhosa E ela é lindade, mas... Passar, gol! Eu vim de ti, uma princesa Tua beleza, sabes, paz É a raia do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela Vou me chamar de meu bem Eu cantava queijada Porque era cantando bem E foi o dom que Deus me deu Pra cantar você, meu bem E ela botou meu cavalo e me convidou também É a rainha do vaqueiro, desce o vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que mulher maravilhosa, e ela é verdade mais Eu fiz de ti uma princesa, uma beleza, as paz É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou lhe chamar de meu bem do bem Eu cantava queijada O que ela tá mandando E foi o nome que Deus me deu Eu cantava você, meu bem E ela botou no cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bora, Zé Bojinho Oh, 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 oh Segura, tipo, ó Bora, porra, Zé Boqueirão Ei, ei Alô, meu amigo Anderson Tipo, ó Bebida, Zé Boa, menino Alô, Gilbão Tipo, ó Se me amou E se me amou Ótimo pra gente Ó, Santiago Se me amou Se me amou Ó, Tico Alô, meu Deus Eu sou Santiago Tico Tá, vai de boa E falei, amor Vamos passear Pela corrida E me abraçar Falou, amor Passou o dia Que nós vamos parar Calma, amor Que tem um bom lugar Pra ventar Aí, meu Deus Isso aqui tá bom demais Aí, meu Deus Que delícia De novo Se me amou E se me amou Ótimo pra gente Adorar, hein Se me amou Se me amou Vamos a gente se beijar Se me amou Se me amou Ótimo pra gente Adorar, é Se me amou Se me amou Vamos a gente se beijar Ai, que momento Eu nunca vou esquecer Mais uma vida Essa história Entre eu e você Ai, meu Deus Só que tá bom demais É Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Se me amou Amou Vamos a gente Amou Ótimo pra gente Namorar Se me amou Se me amou Vamos pra gente Se beijar E se me amou Se me amou Ótimo pra gente Namorar E se me amou Se me amou Vamos pra gente Se beijar Chico Ótimo pra gente Ótimo pra gente Amor Amor Tchau Tá bom de boa E falei amor Vamos passear Nela correndo Vem me abraçar Falou amor Mas onde é que nós vamos parar Cada um pouco que tem um bom lugar pra ficar Ai, levei Só que acabou demais E se me amou E se me amou Se me amou Ótimo pra gente Namorar E se me amou Se me amou E se me amou E se me amou E se me amou Ótimo pra gente Namorar E se me amou Se me amou Ótimo pra gente Se beijar E se me amou Ai, que momento Eu nunca vou esquecer Mas vou partir essa história Eu e você Ai, levei Só que tá bom demais Ai, meu bem Que delícia demais E se me amou E se me amou Ótimo pra gente Namorar E se me amou E se me amou Vou pra gente Se beijar E se me amou Se me amou Ótimo pra gente Namorar Show E se me amou E se me amou Vou pra gente Vem Vem Porra, solte E se me amou E me dança, porra, me diga Só no porra, só no chico E me dança, porra, só no chico E no lado dela, ela não laca eu Mas eu dou lá com ela, ó, chega lá em casa Eu vou fazer louco com ela, ó, chega lá em casa Eu vou fazer louco com ela, que tá dando lá pra eu E no lado dela, ela não laca eu E no lado dela, ó, chega lá em casa Eu vou fazer louco com ela, e quando chega lá em casa Eu vou fazer louco com ela, na boca da minha mulher Sei que eu não vou matar E vou chamar uma briga, quando eu chegar em casa Pois a briga chega, deixa o tia dela Já não era de vizinha, vem e me abraça Ela não laca eu E no lado dela Eu não laca eu Só via Eu vou lá E no lado dela, ó, chega lá em casa Eu vou fazer louco com ela É da tia, ó, chega lá em casa Eu vou fazer louco com ela Ela não laca eu Eu não laca ela Eu não laca eu Eu não laca ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer louco com ela Quando chega lá em casa Eu vou fazer louco com ela E na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje rola briga Quando eu chegar em casa E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa Ela chamou ela de vizinha E ela vem e me abraça Eu digo assim Ela não laca eu Eu não laca ela Quando é Vinícius Ela não laca eu Eu não laca ela Vai valer Quando eu chegar em casa Eu vou fazer louco com ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer louco com ela Olha o galego da forma Vai, tá, vai! Ticão! Seu maluco patrão, Sérgio! Lá vem outro livro Tô me embriagando Tentando esquecer E acabo lembrando Aí é que eu devo Devo, devo Aí é que eu devo É meu mesmo Parece que o tempo Não quer mais passar E essa saudade Não quer me deixar Olho nossas fotos E nossas conversas Se quiser saber Nada mais merece E o que começou Dormirando as luz Se me perguntar Nem sei que dia eu luge O mundo Não me lembra Da minha aparência Falação que erra Apaga as consequências Se eu soubesse Esquecer Assim, tudo me envolvido Teria a vida Do mesmo Teu sorriso Lá vai acontecer Vem lá Lá vem outro livro Tô me embriagando Tentando esquecer E acabo lembrando Aí é que eu devo Bebo Aí é que eu devo Bebo 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 Aí é que eu devo Bebo 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 Tentando выб Bebo 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Juanda O assunto dá também, não sou de provocar Quer me fazer esse rumo de graça E ali eu não sou de retroncar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje, você vai se tira pelo que é pra essa raiva Vou dar o meu melhor da cama e minha raça Quando você for melhor, hoje eu vou parar Só pra cegar, eu digo hoje Só pra cabelo, eu vou arrumar Na cabeça, no rumo do quadro Hoje, eu vou na cadeira Quando você for melhor, hoje eu vou parar Só pra cegar, eu digo hoje Casa brigadora e agora Passa raiva no que vem Eu queria te entender da toa Faz o que quer, não quer de mim até E isso não dá pra ver Eu sou do que quer me fazer esse rumo de graça E ali eu não sou de retroncar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje, você vai se tira pelo que é pra essa raiva Vou dar o meu melhor da cama e minha raça Quando você for melhor, hoje eu vou parar Só pra cegar Hoje, eu sou mais cabelo arrumado na cabeça No rumo do quadro, hoje eu vou na cadeira Quando você for melhor, hoje eu vou parar Pra cegar Bate o pau E me dança porrão Se para o coqueiro Se é banho Alô, chega de maré, meu Bora ver, amigo Caíque